Eu queria só rapidamente ver esse texto que aparece em Abreus 9,14, onde menciona um atributo do Espírito, diz que o Espírito é eterno. Então ele coloca mais um atributo da divindade do Espírito Santo aqui. Aqui confirma a divindade do Espírito Santo, como ele estava junto com o Pai e junto com Jesus em todo esse plano da redenção. Então aqui mostra que quando Jesus se ofereceu na sua morte, o Espírito Santo estava com ele também na cruz. Também ali, na cruz, na morte, na ressurreição, na vida. O Espírito Santo acompanhou o tempo todo, desde a eternidade até a eternidade. E o Espírito é eterno mesmo. Eu acho que vocês até já viram uma lição aqui, que fala sobre o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três têm a mesma origem, os três são eternos, os três são oniscientes, são onipotentes. Os três na Bíblia são identificados com pronomes pessoais, de tratamento. Os três têm verbos associados às suas ações. E aqui confirma realmente, o Espírito é tão eterno quanto Jesus é eterno e o Pai é eterno. E aí O Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto